Continuando aqui em Êxodo, continuando em Êxodo, existe uma quebrouca lá. Existe uma passagem em Êxodo que mostra a força da população e a força do Estado. Engraçado que muitas das coisas até mesmo em Marx não poderia imaginar que iria acontecer. A quarta revolução industrial os trabalhadores sendo substituídos pelas máquinas e o fim dessa... Tipo... Eles... Eles não podiam imaginar isso. Eles achavam que não existiria um acordo entre o trabalhador e o o patrão, né? Digamos assim. E aí esse acordo com o tempo ele foi se intensificando, vamos dizer assim, e... o mesmo corpo até que... as ações... revolucionárias fossem... se reduzindo, né? marcar aqui... fossem se reduzindo até chegar ao ponto de... não é que... não é que... não serem mais necessárias mas não... não acontecerem mais de forma abrupta... e agressiva... e tão agressiva como... do de antigamente, né? Engraçado. Tem uma ali também que é muito legal que é do... que é do rato quando ele fala a respeito do... do rato... do rato... do rato... é... do rato... que... ele identifica... olha... essa daqui... interessante... o urso e as abelhas... então... abre aspas... um urso topô... como uma árvore caída... e servia de depósito de mel... como um enxame de abelhas... o urso aí representando o estado, né? a força... do estado... e as abelhas representando o coletivismo... uma força... é... humana, né? o da maioria, né? muito bem identificado pelo Marx, né? só que naquela época... ele identificou o estado como um estado burguês... que de fato... como o socialismo não tinha dado ainda... isso era uma proposta... que você tinha naquela época... de fato... o estado... tomado pelos burguês... é uma questão que não ficou... caiu alguma coisa... é... é... de fato... não existia uma... um contraponto, assim... entre o estado... acho que ninguém lembrou disso, né? não existia um contraponto... isso talvez seja um legado do Marx... seria... propôr um contraponto... como ele percebeu... uma dialética... e o contraponto... eu acho que elegeu um... um ponto positivo... de um Marx... seria justamente esse... esse contraponto, né? de... uma força que pudesse estar... do outro lado da corda... só que... naquela época... o estado... o contraponto... seria... o osso... e o polvo... as abelhas... o... e agora... o contrário, né? quando o socialismo... ele torna o poder... inverte... a pirâmide... e o... né... o... o... como é que é uma pirâmide conhecida, né? o rei em cima... e o polvo embaixo... osso... e ai... quando você... nãooked... o topo da pirâmide... um polvo embaixo... o... se revirão... do rasgo da pirâmide... mas... uma vez que você... inverte no socialismo... você... na verdade... você não inverte... né... inverte, né? você... maintém... sob outra perspectiva... o povo agora é representado por um sujeito que agora aponta a pirâmide sendo imensa ele tem imensos poderes ele comanda e aponta que foi embaixo da pirâmide e foi representada pelo povo não no sentido de minoria que continuou a maioria mas no sentido de poder essa pirâmide antigamente era representada um só, um antigo poder sobre o povo e mesmo em imertida esse um agora volta a ter poderes absolutos e agora ainda não tem muito mais forte do que o de antes ele mantém poder absoluto é um retorno também de certa forma em outras palavras é um retorno para o autoritarismo antigo os autocratas antigos os governos de reis reinados e tal principais e tal não deu nada só que na primeira visão ele imaginava que esse grupo de seres das abelhas destruiriam esse rei mas para eleger um outro rei que da mesma forma a princípio tomaria poder e cuidaria dessas abelhas mas que na realidade por ser eu não sei se existe essa palavra descompatível ele depois de um tempo ele exercia forças contra esses próprios que o elegeram exercia forças existe também uma fé bizarra também sobre o bom selvagem quanto mais próximo à selvageria mais próximo da justiça ele estaria ou da bondade que é uma percepção bizarra o fato do cara ter saído do meio de explorador não garante a sua idoneidade moral e intelectual pelo contrário Platão disse que aquele que não tem nenhum interesse com o status de liderança é o mais recomendado só que desde que seja alguém também que tenha o mínimo de sabedoria e saiba o que está fazendo e conheça sobre o status que também não impede de ser um tirano então ou seja é aquela máxima lá nós estamos dizendo que a tempestade o vento e os raios solares no meio aí esperando tentando se defender de uma força menos opressiva ou esperando algum tipo de possibilidade de reação em meio a essas duas forças que oprimem aí fala que começou a frejar o tronco como uma das adeiras enchendo e voltou do campo de trevos adivinhando o que ele queria deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco o urso ficou louco um driver e se pousa em aerodromco com as garras na esperança de destruir o linho é o que está fazendo hoje em dia o vinho acusando todo mundo de fake virus prendendo todo mundo causando um certo de opressão nessas abelhas só que ele mal imagina que a força ainda é das abelhas da quantidade aí ele cumprimentou sem querer ou por querer a gente nunca vai saber contou uma fábula sociológica e política aí ele fala né a única coisa que conseguiu fazer não enxame tudo e sair atrás dele o urso fugiu a toda velocidade e se salvou porque mergulhou a cabeça num lago e a moral da história é mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar tudo machucado mas o que o cristão está fazendo ele está sofrendo ataques de influenciadores ele está tentando prender todo mundo sacrificar todo mundo e mal ele sabe do que o cristão é muito mal do que ele imagina esse essa previsão aí Marx fez é o seu tempo mas ele mal imaginaria que isso poderia o estado totalitário poderia é é receber do povo esse essas intenções hostis né esse estado de hostilidade inesperado na verdade na sua vida sendo que o povo jamais seria retirado pelo povo sabe que não é uma verdade é uma verdade é mentira mas esse é um exemplo que dá para transformar uma fábula em em o que a pessoa imaginaria em vocês graças a Deus Muita passagem aqui que ilustra bem o socialismo e essa da a raposa e a máscara também muito conhecida através de Êxodo que ele ficou o maior filósofo de todos né ele é filósofo moral e através das fábulas que ele contava absorvia os conhecimentos populares né e transmitia através de fábulas né a melhor síntese possível desse tipo de conhecimento é bem curtinha essa daí ele ele é assim abre aspas um dia a raposa entrou na casa de um ator e encontrou uma linda máscara no meio de uma pilha de objetos usados no teatro encostado encostando a pata na máscara disse que belo rosto aqui pena que não tem cérebro e aí a assim quer dizer a moral da história é uma bela aparência não substitui o valor do espírito e é uma máxima mesmo né até mesmo porque o socialismo sempre iniciou né teve por início uma idéia até mesmo é positiva né no sentido de querer fazer frente aí a um poder autoritário né a tentar derrubar aí com a força das abelhas o urso né que era o governo autocrata da época o governo que crescia através da evolução industrial né do capitalismo e e e que no começo é os autores aí ditos utópicos os socialistas utópicos tinham uma 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 ideia de 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 continuidade né assim que se atingiria o mundo atingiria o socialismo de forma espontânea através de um um pensamento até até positivista né de uma história contínua né que que naturalmente das contradições se refinaria de certa forma e aí ao longo dos anos a gente foi percebendo que nem sempre ela se refina né muitas vezes ela recua que o marx sabiamente imaginou uma força né de certa forma que pudesse primeiro a armada né que pudesse forçar essa dialética mas que e preferiu através dos bolcheviques né acelerar essa esse desenvolvimento sabe esse desenvolvimento é da dialética da dialética hegeliana mas que fosse forçado através das das ações né das ações revolucionárias sabe que eu vou colocar aqui enquanto o mexerismo mexerismo mas quando ele mas como eles precisam vender a propaganda né eles precisam usar a massa justamente para ocultar essa ditadura então ou seja trocar a ditadura que eles têm como ditadura burguês do capitalismo ou ditadura do proletariado só que você pode ver que nos cursos sempre que eles estão doutrinando jamais é só que eles acreditavam nessa aliança né de operários camponeses e eles não imaginariam que todo esse processo fosse ser substituído hoje em dia as máquinas fazem o trabalho do campo né e os e os eles existem mas não em grande quantidade como existia antes então de certa forma nesse jogo os mencheviques tinham razão porque intuitivamente eles imaginavam que era precisar de passar para o processo de capitalismo ou seja de alguma maneira esses camponeses evoluiriam ou saindo dessa condição assim como os operários e tal e as coisas fossem lido que o capitalismo fosse errando lido que o socialismo a ideia do socialismo que desse a avançar diferente dos bolcheviques que imaginavam tem essa força tem que ser imediato tem que ser imediato mas se você pensar um governo controlado dos trabalhadores não é grande parte dos trabalhadores não tendo formação né então você não consegue também dar o microfone para milhares de pessoas falar ao mesmo tempo né como é representativo então assim aliás o socialismo é utópico principalmente do comunismo que não tem liderança pelo menos a socialista tem uma liderança mesmo que eles mesmos sabem que essa ditatorial é utópico é utópico porque sem representante não há ordem né porque todos podem falar ao mesmo tempo fica inviável ouvi-lo e sempre que existe um representante existe uma cúpula de assessores vamos dizer assim que fornece né apoio né todos esses com máscara e por isso essa passagem da máscara é é bem forte sabe do outro lado tinha os 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 Wensheviks né que acreditavam nessa construção justamente eu falei sabe uma mudança quase que positiva no meio de um desenvolvimento natural só que como nada disso deu certo não é através da força nem um caminho economicamente nem nada executaram pelo caminho agora cultural eles vão pegando todos os veios né eles vão destruindo o direito introduzindo o socialismo no direito o corpo no máscara de bondade e tal que na verdade são mesmo CCA na força do povo tirar do povo como é que eles fazem isso eles dão o pão e tiram a força não sei como eles estivessem ó me entreguem suas armas e vocês terão segurança o pão é segurança sabe meio como o pão aí aí do tipo pelo Thomas Hobbes né mesmo que ele defendesse esse tipo de coisa devido a situação da sua época assim ele meio que estava prevendo um tipo de troca que para os conservadores e liberais é injusta né porque a falta do pão não pode gerar escassez de a falta do pão não pode induzir forçar uma escassez de liberdade certo ponto do governo ser tão covarde assim de prometer a segurança a troca do pão sabe é injusto isso né porque isso torna se antes a sociedade era refém do capitalismo agora ela é refém do próprio estado que ela defendeu o próprio Leviatã e é incrível como as pessoas se imaginam ainda que que a filosofia que a ciência política se encontra nessa luta desses personagens é isso muito pequena essa ideia se você for meio de um desenvolvimento natural de a classe operária deveria ser a sua conquista no âmbito do poder político se você pegar uma definição que nós os luxovins defendiam uma mudança radical muitas vezes sem máscara muitas vezes com máscara às vezes sem máscara praticamente com a derrota do bolchevismo o que existe hoje é o menchevismo só que uma tática de máscara do menchevismo mas com um processo acelerado como o bolchevismo você tira o aspecto de regressividade mas não deixa de avançar só que o avanço agora é muito mais 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 teórico e cultural do que qualquer outra coisa só que fica de máscara essa passagem ah pois é a máscara créditos para edson coelho auxiliar de pedreiro porteiro jardineiro auxiliar metalúrgico estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990 muito por conta do jaspion e ninja jiraya duas séries que passavam na extinta tv manchete o desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes como pintura natação karatê música e mamonas assassinas e e e e e